e para lá enquanto isso etéreo tá se deslocando em sim tem gente misteriosa agindo por trás do etéreo inscreva-se no canal torne-se membro e vamos falar desse vídeo nesse momento bom uma queima misteriosa aconteceu no etéreo mas ninguém sabe quem foi é rapaz negócio chegou botou para queimar e ninguém se manifestou nem nada já viu um negócio desse doideira é uma queima aí de 22 milhões de reais em etéreo olha só 22 milhões de reais a galera do etéreo tá aí curioso é como assim quem queimou aí olha só um indivíduo desconhecido usando o nome nada 4 a nd aqui no Brasil é nada nada 4 ponto etéreo né enviou 2.500 etéreo é 22 milhões de reais basicamente para o endereço aí de travação eliminando né o endereço de queima eliminando sair do mercado de forma definitiva será que alguém ficou estar esse peraí não cansei cansei dessa vida cansei eu vou queimar cansei e pá foi lá e jogou fora né é nesse mundo ele é meio ele é meio como dizer o mundo é suspeito né tem pessoas suspeitas tá e é isso a queima de turcos ocorreu no dia 26 causou uma surpresa uma comunidade ninguém sabe o povo tá queimando etéreo como assim que doideira quem foi né ó aquela a carteira mas de quem é essa carteira e por que realizou essa queima não tem como saber de centralização total bom aí a rapaziada da criptomoeda estão familiarizados com conceito de queima que a queima você tira aí permanentemente o toque de circulação jogou fora acabou né você joga para lá para o endereço a de queima o projeto o toque vai para lá e não dá mais para ser retirado de lá ela jogado fora aí ele errou o código e tal e mandou para lá não tem que digitar o endereço de queima certinho que é o quê que a valorizar o etéreo tá queimando essa parte deve ser brincadeira isso daí né querendo valorizar o etéreo tá queimando é o que o etéreo virou baby doge não rapaz ele fez isso por algum motivo dele mesmo evidente né essas ações geralmente são deliberadas destinadas a reduzir aí o supply de um projeto específico de repente o cara aparece queima 2.500 etéreo ninguém consegue saber o motivo do porquê até o próximo vídeo